Boa noite, espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma reunião na nossa casa. Vou passar os recadinhos para vocês e depois a gente vai ter a nossa palestra com o nosso querido Ednilson. Então, para começar, as nossas reuniões são de quarta, sexta às 20h e domingos às 10h da manhã. E aí estamos tendo esse retorno gradativo, aos pouquinhos estamos voltando presencialmente. Então, inicialmente, a gente está voltando com 40 lugares e por isso é necessário o agendamento. Então, para assistir as palestras, tem o telefone para agendar com a Cris. Durante as nossas reuniões, nesse período que a gente está em adaptação desse novo normal, é preciso agendar com a Cris. A reunião não tem atendimento fraterno e nem passe individual. Então, só o passe coletivo no final da reunião. E também não temos a evangelização infantil por enquanto. Então, a gente pede para deixar os pequenininhos em casa por enquanto. Aí, a gente vai retomando gradativamente logo, vamos estar todos juntos. Continuaremos a transmitir pelo Facebook e depois pelo YouTube. Em breve, muito em breve, vamos estar transmitindo nos dois canais simultâneos, ao vivo. Por enquanto, primeiro no Facebook, ao vivo, e depois a Lígia vai lá e coloca no YouTube para a gente. O atendimento fraterno continua sendo por telefone por enquanto. Não estamos tendo presencial nem nas reuniões. Então, quem precisar, esse é o telefone, que está aí na tela e está aí nos nossos grupos também. Para quem precisar conversar um pouquinho, falar com um dos nossos irmãos, que está sempre a postos aí para conversar com quem precisa. O nosso Natal. Gente, que fabuloso, né? Eu coloquei e falei assim, nossa, gente, a gente tem 70 famílias para atender. Será que a gente vai conseguir essas cestas? E aí, a gente lançou a nossa campanha de Natal de cestas e panetones. E graças a Deus, a gente conseguiu atingir as 70 famílias que a gente queria. Uma benção muito grande, graças a vocês. E aí, o que a gente falou? Quem não ajudou? Como é que faz? Pode exercer a caridade, com certeza. É só comprar leite, porque leite a gente precisa muito. As famílias que a gente atende, tem muita criança. Então, leite a gente atende ali. Olha, Marcia, a gente está com 70 caixinhas de leite. Então, a gente vai dar um para cada família. Não dá muito, né? Então, o que tem, a gente divide para as famílias que a gente apoia. Então, se chegar bastante leite, a gente vai ser bem abençoado em ajudar essas famílias. Além da cesta básica, além da cesta de Natal, além do panetone, ainda uma caixa de leite fechada. Olha que benção que vai ser. Então, quem puder trazer leite, a gente pode trazer, porque a nossa campanha continua. E sábado, agora, a gente vai fazer as entregas para 70 famílias. Ok? A nossa arrecadação de alimentos, esse trabalho que a gente faz com essas famílias é mensal. Então, todo mês a gente tenta ajudar o máximo desse número possível. Nem sempre a gente consegue atingir os 70 cestas no mês. Mas a gente tenta atingir o máximo possível desse número, que são as famílias cadastradas conosco. Então, todo mês a gente precisa de doação. Todo mês a gente precisa mesmo. Pode ser o que for. Ah, uma cesta fechada. Qual cesta? Qualquer uma delas. Ah, olha, mas eu só tenho alguns itens que eu tenho lá em casa, que veio de uma cesta que eu ganhei, mas eu não uso. Traz para a gente. Ah, eu posso ajudar só com um saco de arroz esse mês? Traz. Por quê? Porque quando a gente recebe uma cesta pequena e a família é muito grande, a gente vai nesses itens e complementa ela. Então, tudo ajuda. Tudo ajuda. Então, isso é constante todos os meses. E quem quiser fazer parte desse grupo com a gente, de atender essas famílias, de montar essas cestas, fala com a gente que a gente está sempre precisando de voluntários. Certo? Ah, então. Deixa eu pegar aqui. Que essa campanha foi o que eu falei agora. Além dos alimentos, também os itens de higiene. Itens de higiene é uma coisa que a gente recebe muito pouco. Então, quando a gente recebe, a gente tenta encaminhar para as famílias mais necessitadas. Porque aí a gente já tenta ajudar com a cesta básica, com o leite, mas se chegar os itens de higiene, a gente também precisa. Então, todos os itens. Itens de alimentos, os leites e os itens de higiene. O próximo agora é o nosso bazar. Não sei se todo mundo conhece, é aqui do lado, na próxima quadra. Ele abre toda quarta-feira, das duas às cinco. E todo sábado, das nove ao meio-dia. É esse bazar que mantém a nossa casa, que paga as nossas contas, que ajuda a gente em tudo que a gente precisa para manter essa casa espírita aberta a todos. Então, esse bazar tem sido, assim, uma grande ajuda para todos nós aqui da casa. Então, venha conhecer, são peças maravilhosas por cinco reais. Olha, a gente só coloca no bazar quando a peça está maravilhosa mesmo. Item de loja. Então, vocês podem vir que vocês vão gostar bastante do nosso bazar. E a gente aceita doações do bazar. Para manter esse bazar, a gente precisa de doações constantes. Então, tem roupa em casa. Ah, Márcia, ganhei uma roupa lá, não gostei muito, não me serve mais. Traz para o bazar. Ah, olha, mas a roupa não está assim, tão novia, como você falou que tem no bazar. Não tem problema. A gente faz a nossa triagem e depois a gente separa o que vai para o bazar e o que vai para as famílias carentes. Então, tudo ajuda. Pode trazer. O que mais, Gu? Era isso? Ah, olha só. Então, esses foram todos os recados. Qualquer dúvida, o pessoal está na recepção para tirar dúvida de todo mundo, tá? E a gente está sempre à disposição. E mais uma vez, muito obrigada por essa campanha de Natal ter sido tão maravilhosa. E quem puder continuar ajudando, traz leite para a gente que a gente precise. Vou passar agora para o Ednilson, para ele fazer a oração inicial. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, feliz por estar aqui com vocês. E adentrando a casa de todos também. Vamos começar com o Pai Nosso, para bem aprendermos na noite de hoje. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. O tema que eu escolhi para essa noite foi reflexões. Eu pensei em colocar provocações, mas não ia ser muito agradável para vocês. Mas eu acho que são mais provocações do que reflexões mesmo. Eu ouviria semana que vem, mas o seu Ademar pediu para que eu viesse hoje. Então, estou adiantando. E vou falar do nosso sistema atual que nós estamos passando. Sobre a minha ótica e talvez um pouco da ótica espírita. O desafio da pandemia é uma chance de ascensão espiritual. O Chico nos trouxe a mensagem do Tudo Passa, que é bem propícia para esse momento. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que, na terra, passam. Deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente, isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que, às vezes, parece que vai afundar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. E também lembramos da nossa máxima, que mares calmos não fazem bons marinheiros. Nós precisamos, às vezes, de turbulências na nossa vida para nos sacudir, nos acordar, para melhorarmos. Deus, mais uma vez, a humanidade evidencia que a constatação da fragilidade física nos faz repensar a vida. E, para nós, os espíritas, mais ainda, após a existência material, como nos preparar para enfrentarmos as adversidades que nos são propostas todos os dias? De que maneira nós podemos ajudar? Como encarar os desafios frente a uma crise mundial? São perguntas que nos assombram quando há iminência de um colapso, de uma queda. Acredito que devemos nos portar de maneira natural, da mesma forma habitual, ou seja, não fugindo das nossas obrigações do dia a dia. Muitas vezes, as pessoas ficam esperando o caos, a desgraça, para poder ajudar. E não é necessário termos tantas dificuldades para colocarmos as nossas obras em ação. E fugir das responsabilidades, aqueles que podem e se acovardam, não estão cumprindo sua missão, e sim fugindo ao chamado. Quando coisas difíceis acontecem, aqueles que estão preparados devem agir. O apóstolo Paulo diz em suas cartas aos coríntios, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Cada experiência nos deixa o valor que nos corresponde, e tudo o que nos acontece tem uma razão de ser, e não devemos, nem podemos, fugir às leis universais. De repente, a constatação da fragilidade física, em que a vida de todos se vê ameaçada por um vírus que prenuncia a interrupção da jornada física, faz a gente pensar em questões como o que tenho feito da minha vida, que possibilidade tenho de recuperar o tempo mal utilizado, como eu tenho distribuído o meu carinho e atenção aos que me cercam, quais os valores que tenho e que podem ser melhor utilizados, de repente nós temos a certeza de que somos peças importantes na vida do universo, e sentimos vibrar em nós a vontade de recuperar o tempo perdido. Gravitar para a unidade divina é o grande objetivo da humanidade, e o nosso também. E para alcançá-lo, precisamos vivenciar a justiça, o amor e a ciência. E diante dos cataclismos físicos ou morais, somos convidados à vida, pela vontade de nos elevarmos, pela atenção e solidariedade aos nossos semelhantes. Assim, nós nos tornamos mais suaves, mais ternos, mais tolerantes e mais amigos. Estaremos então nos primeiros degraus da ascensão espiritual. Estaremos começando a evoluir. Os que estão desencarnando pelo coronavírus, não estão tendo um ritual de passagem, e os parentes nem podem se despedir. Há um misto de desespero, surpresa, medo e desamparo. Sentimentos que impactam os espíritos dos que estão desencarnando. Muitos partem se sentindo culpados. Eu convido as famílias que perderam um ente querido a fazer um pequeno ritual de passagem. Uma prece, para que orem por todos que estão passando por essa situação. Ou ainda melhor, muitas famílias não estão em condições psicológicas de fazer esse ritual de passagem. Então, nós temos a obrigação de fazer uma prece por aqueles que desencarnaram. Façamos nós, sempre que possível, uma oração em favor desses nossos irmãos que desencarnaram. Não podemos abandoná-los. Muitas vezes, eles terão somente a nós para interceder por eles. Eu sempre brinco aqui quando estou ministrando um passe. Às vezes, quando chegarmos lá, nós vamos precisar de alguém que interceda por nós aqui. se nós não fizermos agora, a quem nós vamos recorrer depois? A Terra está vivendo um dos momentos mais tristes de sua história, devido ao materialismo e ao egoísmo. As pessoas estão centradas em seu próprio ego. Filhos, cada um em seu quarto. Famílias, jantando sem conversar. cada um debruçado no seu celular. O coronavírus já estava aqui. A gente é que não viu. Já estávamos isolados. Ele é apenas a materialização desse isolamento e de todo tipo de comportamento inadequado. Tal como o racismo, a intolerância, a violência, a desigualdade social. O planeta está se recuperando. Enquanto nós estamos dentro de casa, as baleias, os golfinhos, as gaivotas, os outros animais estão retomando seus espaços. A camada de ozônio está se recompondo. Quando retornarmos plenamente para as nossas atividades, vamos receber um planeta melhor, mais limpo, menos poluído. O momento é apocalíptico, de transformação. Temos livre arbítrio para fazer o bem, ficar na indiferença ou fazer o mal. Se 30% das pessoas do mundo fizesse o bem sem esperar as ações dos governos, o mundo certamente estaria bem melhor. Quando fizermos o bem, os governos vão ver que o povo pode viver sem eles. O povo tem o poder de decisão e está cuidando um do outro. Cuidemos uns dos outros. A Terra está sofrendo uma crise e há o crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. Herculano Pires nos disse isso. As desordens atuais que tanto nos assustam são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra se elevar na escala dos mundos. Para ela, na verdade, a humanidade está aceleradamente distraída e vivíamos a vigência do orgulho e do egoísmo em todos os níveis, tanto individual quanto coletivo. Estávamos assistindo paralisados ao desdobrar de males altamente virulentos que corroíam as sociedades. Manifestações cruéis de preconceitos, atitudes de agressividade e desrespeito que não podemos nem narrar, posturas de desamor, competições mesquinhas, desprezo aos princípios de boa convivência, tudo isso refletindo no mundo. Com a chegada inesperada da pandemia nos assustando, paramos e refletimos e forçadamente limitados pelas paredes do lar, nos voltamos agora uns para os outros. Nem castigo, nem aviso ou ameaça, consequência natural da aplicação da lei de causa e efeito, da lei do progresso e de outras leis afins. Para quem tem fé ou quem afirma não ter, notamos que a vida não teria sentido se não houvesse a conexão com o ser superior. Qual a vantagem ou a importância teria vivermos uma vida de 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos ou mais? Lutar por conquistar recursos intelectuais, financeiros, sociais para depois morrermos e acabar tudo? Quem teria feito isso? E com qual objetivo? As belezas tantas naturais existentes no universo? E nessa reflexão vamos nos deparar com Jesus, divino jardineiro de nossas almas, que nos afirmou a seguinte frase, vinde a mim todos os que estais cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pela lógica da razão, muitos chegam à conclusão de que quem faz, fez e faz tantas coisas belas, úteis, profundas, de inigualável valor, por que deixaria, por um simples capricho, um vírus destruir tudo? A fé de que falamos não é aquelas que simplesmente me diz que vou ser salvo, mas aquela que me mostra que se tudo tem uma razão de ser, se eu tiver que ser útil à vida, aos que dependem de mim, por ora serei poupado. A espiritualidade nos alerta que a gigantesca tarefa que cabe a cada um neste momento é se reconduzir a Deus, cultivando a fé superior e racional, raciocinada, confiando também que as autoridades e os governantes não estão sós, entregues a eles próprios a própria sorte. Eles são assistidos e conduzidos por luminosas forças superiores que os levarão a soluções da interrupção da pandemia. Podemos dizer que a espiritualidade é o combustível que nos faz mover dentro desta crise de saúde e acreditar é o nosso maior compromisso auxiliar com nossas orações e quando possível com o conhecimento para que o mundo saia da crise em que se encontra. A fé e a espiritualidade estão na base das respostas nos modos de ver sentir pensar e agir de cada um diante dos desafios angústias medos e ansiedades que o mundo passa. A espiritualidade é a razão que nos faz mover dentro desta crise de saúde que por consequência torna-se social econômica ecológica e até espiritual. É a espiritualidade de cada um nesta hora e a sua forma de se relacionar com Deus de crer nele que podem ajudar ou atrapalhar os aspectos humanos da enfermidade pandêmica. O momento nos obriga a olharmos para dentro de nós quando surge no interior de nós o que é mais premente o nosso estado de espírito de maneira forte e com questões absolutas o que não é ruim porque é a oportunidade de trabalhar o que precisamos trabalhar a nós mesmos. Não devemos nos assustar já que o que aflora dentro da consciência é o que cada um tem a evoluir sabendo que tudo é ilusão e que não devemos nos apegar concentrar em nós mesmos é um remédio que será digerido e transmutado com grande efeito. Tudo pode ser transcendido e superado porque todas as coisas são passageiras. Vou falar de alguns exemplos solidários que nós encontramos nesses tempos difíceis. Mesmo isolados podemos continuar atuando ou começar a atuar quem ainda não se despertou em favor do próximo e refletir sobre quais lições tirar desse momento. Nunca se disse tanto a palavra isolamento desde que o afastamento social foi recomendado como principal medida para evitar a disseminação. Um clima de insegurança se espalhou pelo planeta. histórias trágicas tomaram conta das manchetes provocando uma onda de angústia tristeza e ansiedade mas também revelando grandiosas ações sociais de solidariedade e empatia. Países como a Espanha e Itália grandes afetados pela pandemia surgiram cenas como vizinhos dançando e cantando alegrando as sacadas os apartamentos dos vizinhos espantando a solidão. Na França todas as noites sempre no mesmo horário as pessoas vão à janela para aplaudir os profissionais de saúde. Em alguns outros países os profissionais mudaram as suas práticas para ajudar. No Brasil não está sendo diferente. A sociedade civil se organizou para tentar minimizar o impacto da epidemia entre pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade criando mutirões em comunidades distribuição de cestas básicas entre outras atitudes essenciais para evitar que a tragédia seja ainda maior. Aprendemos que não há fronteiras através da pandemia que somos uma única espécie uma única família biológica independentemente do país da educação da etnia da cultura somos humanos sendo humanos somos semelhantes não iguais todos podem ser contaminados jovens crianças idosos ricos e pobres independentemente de posições políticas e de pensamentos filosóficos somos todos seres humanos e todos podemos contaminar ou ser contaminados humanos sabemos muito pouco sobre o vírus e seu comportamento que varia de país a país e só vamos passar por essa pandemia com menos dores e sofrimentos se estivermos unidos fizermos a nossa parte e cooperarmos ficar em casa usar a máscara se precisar ir à rua estar no convívio de outras pessoas há pessoas que ainda não compreenderam a gravidade e continuam nas ruas como se nada houvesse é uma situação gravíssima vai passar sim certamente tudo passa mas ao passar infelizmente levará muitas vidas que poderiam ser poupadas e deixará muitas sequelas físicas emocionais e econômicas não adianta desesperar a esperança nos estimula a continuar o mais importante agora é reconhecer o perigo sentir medo sim e por isso cuidar de si e de todo de todos seguir as orientações dos especialistas em saúde o resto cuida-se depois primeiro a vida há movimentos solidários pessoas compartilhando alimentos outras produzindo máscaras empresas gerando respiradores álcool em gel pessoas cantando bombeiros tocando músicas nas escadas altas há o amor crescendo há pessoas cumprindo as recomendações ruas vazias estabelecimentos fechados muitos compreenderam a importância da vida de cada vida e toda a vida é preciosa basta olharmos ao nosso redor os pássaros continuam cantando as plantas se reproduzindo os animais brincando a vida continua a vida é mais poderosa que o vírus embora esse seja muito poderoso e contagioso o vírus uma molécula de proteína com a capa de gordura é frágil e quer viver e nós também sua sobrevivência depende de se instalar numa célula humana as barreiras estão aí para nós não deixarmos isso causa uma grande confusão no nosso sistema e pode nos levar ao desencarno podemos aprender sobre a vulnerabilidade da vida a fragilidade da existência humana esta condição é passageira não temos controle sobre todas as variáveis da vida esta perspectiva não deve nos levar ao desespero mas provocar em nós a valorização das coisas simples e singelas do tempo em todos os tempos e a sua continuidade deve nos levar ao cuidado conosco e com o próximo deve nos despir de toda vaidade e ganância e abrir nosso peito para o encontro fraterno com a humanidade diante da nossa fragilidade podemos dar um sentido mais intenso e amoroso para a nossa existência olhar para dentro e acolher nossa fragilidade e olhar para fora e amar a humanidade e toda a natureza da qual ela faz parte chegando agora as últimas provocações estamos melhores ou piores com os fatos acontecidos nos últimos meses nós conseguimos enxergar na fragilidade a possibilidade de nos melhorarmos de sermos auxílio aos que mais necessitam como nós nos preparamos para atender aos que desencarnaram nestes últimos tempos que amparo nós praticamos aos que viram seus entes queridos partirem nestes últimos dias o que podemos fazer para atender as necessidades dos tempos atuais que tipo de pessoa nos tornamos frente aos desafios fomos solidários egoístas ternos amigos companheiros qual o sentido da vida estamos atribuindo e para realmente finalizar Emmanuel nos trouxe uma linda psicografia ao Chico no livro O Homem Coração chamada Meditação que agora vou passar a vocês quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos busca-me eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto estancar-te as lágrimas quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno há indiferença acerca-te de mim eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer chama-me eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça corre para junto de mim eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para teu espírito quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito invoca-me eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abróleos grita por mim eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos quando o mundo te iludir com as promessas falazes e perceberes que ninguém pode inspirar te confiança vem a mim eu sou a sinceridade que sabe corresponder a franqueza de tuas atitudes e excelsitudes de teus ideais quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento chama por mim eu sou alegria que insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero apela por mim eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos quando a impiedade recusar-se a relevar-te as faltas experimentares a dureza do coração humano procura-me eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito quando duvidares de tudo até de tuas próprias convicções e o ceticismo te avassalar a alma recorre a mim eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera e te desiludires do sentimento do seu semelhante aproxima-te de mim eu sou a renúncia que te ensina a ouvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo e quando enfim quiseres saber quem sou pergunta ao riacho que murmura ao pássaro que canta a flor que desabrocha e a estrela que cintila ao moço que espera e ao velho que recorda chamo-me amor o remédio para todos os males que atormentam o espírito eu sou Jesus vinde a mim agora nós vamos pedir aos nossos amigos trabalhadores da casa que se posicionem vocês que estão em seus lares coloquem a água para fluidificar se coloquem em posição de prece em conexão com a espiritualidade para que possamos fazer o nosso passe coletivo pedindo que todos fechem os olhos sintam a energia da equipe superior chegando a cada um de vocês pelo alto da cabeça a planta dos pés percorrendo todos os chakras fazendo-os fazendo-os girar no sentido adequado renovando as energias e as forças levando também todas as tristezas todas as mágoas que todos os perdões possam ser liberados nesse momento aqueles cujas máculas estão sufocando o peito deixem as ir embora deixem-as fluir onde não possam prejudicar a mais ninguém todos se sintam abraçados protegidos amparados recebendo cada um de acordo com o seu merecimento o seu entendimento as boas intuições os bons fluidos as boas interações possam retornar agraciados protegidos e sempre amparados Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todos os males amém esse Pai nosso eu ofereço a todos aqueles que desencarnaram vítimas do coronavírus boa noite a todos ótima semana fiquem com Deus o o o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL